Assassinatos na Mansão Karlov está chegando, uma coleção que se passa em Ravnica e pra esquentar os motores dessa próxima coleção que tá vindo aí, né, que já tá saindo os previews inclusive vai ter bastante conteúdo aqui sobre a próxima coleção, já teve um vídeo que saiu aí ontem vai ter mais vídeo pela frente, então já se inscreve no canal aí, não perde nenhum conteúdo vai ter o guia completo pro pré-release assim que tivermos todas as cartas reveladas mas pra esquentar os motores aqui, a Epic Game, nossa parceiraça, mandou duas boxes aqui, duas caixas uma de Ravnica remasterizada Draft e outra de Collector Booster, tá? a de Collector Booster não vou abrir no vídeo de hoje, vai ser no próximo vídeo então, quer ver isso aqui? Cara, isso aqui eu só quero abrir Shockland foil ou de frame e talvez, quem sabe, um Bobzinho, né? Cara, tem uns negócios muito bons pra abrir aqui mas eu vou abrir no próximo vídeo. Hoje eu vou abrir essa caixa aqui de Draft que é a última, último produto de Draft, última caixa de Draft que vai rolar no Magic, tá? a partir de Mansão Karlov vai ser Play Booster e eu tô muito curioso pra trazer esse unboxing de Play Booster pra vocês pra saber como é que vai ser, se vai ser bom, se vai ser ruim, né? não sei, eu acredito que vai ser bom, tá, galera? eu tô curioso, minha maior preocupação não é nem na emoção de abrir os Boosters mas sim pro Draft e pro selado, né? Pro pré-releases, vamos ver vou aproveitar aqui, ó, que eu ganhei de presente de Natal um estiletezinho, ó vendo a minha dificuldade, né? Meu amigo Vini Baga e a Mabru um beijo pra eles dois, cara, me deram de presente aí esse estiletezinho olha, vai ser muito mais fácil agora abrir as nossas caixas, nossos produtos maravilha, o que eu não, né, fiz antes de começar a gravar é reservar um lugarzinho aqui pra colocar o lixinho então minha mesa vai ficar completamente bagunçada, né? ó, aqui está a caixa inclusive, fui jogar o draft de Havnica remasterizada lá na Epic, tá? um beijo pra galera da Epic se você quiser comprar cartinha de Magic aí com um descontinho legal, tá? 5% de desconto com o código planinal, tá? bota lá no seu carrinho, vê lá o que você quer comprar pro seu commander pro seu standard, pro seu pioneer, modern, etc tem até Legacy rolando na Epic agora então tem bastante coisa lá legal de Legacy é... 5% de desconto com o cupom PLANINALTA você se ajuda e me ajuda muito também, beleza? ó, bonito esse... esse Hal Zarekzinho aqui é anime, ó, cartoon, pô, maneiríssimo escanei aqui para descobrir todos os cards de Havnica remasterizada enfim... é... e aqui os arquétipos, né? temos a Liliana, inclusive o... o meu amigo, né? é... é... Fernandinho abriu essa Liliana aqui no... no... no draft olha que coisa maravilhosa essa Liliana aqui, né? eu que convidei ele pra poder jogar esse draft com a gente de Havnica remasterizada eu queria muito poder abrir, cara é Shockland, coisas old frame, old frame foil e aqui tá um pouquinho, né? das combinações de cores como que a gente pode jogar é... pra você jogar o draft ah, Tiago, vale a pena? gente, a... a coleção Havnica remasterizada é uma coleção que tem como intenção trazer, tá? é... é... trazer cartas é... de diversas coleções que se passaram no plano de Havnica temos aqui 32... são 32 ou 36 boosters deixa eu dar uma olhada aqui 36 boosters É, dê adeus porque eu acho que Não vai rolar mais isso aqui não, hein, rapaziada Acho que não vai rolar mais aqui não, hein Vou botar, olha aqui, ó, arranjei o lugar pra botar o lixinho Olha que maravilha, boa, Thiago Parabéns, usou a cabeça 36 boosters, vamos ver O que que a gente vai abrir Nessa brincadeira aqui, tá? Gente, ó, eu vou te pedir, antes de mais nada Perdão pra vocês, eu tô de camiseta Tô com a janela aberta, tô gravando a noite Porque tá um calor insuportável Acho que independente de onde você está no Brasil Cara, tá fazendo calor no Brasil todo Então, tô com o ventilador ligado, janela aberta Esperei ficar de noite pra poder gravar E ainda assim, cara, tava suando de camisa Então, tive que botar aqui A camiseta, mas vamos lá, sem mais delongas Vamos abrir Essa brincadeira aqui, tá? Ai, que saudade Fazer um unboxing pra vocês O primeiro unboxing de 2024 De Ravnica remasterizada Obviamente, como são 36 boosters, galera Eu vou passar aqui as cartas comuns e incomuns Um pouquinho mais rápido E, obviamente, a gente vai dar Aí uma... Ó, Ritmo dos Selvagens Algumas cartas boas, né? Mística da gola A gente vai falar um pouquinho, né? Mas... A gente vai parar, obviamente, aqui nas raras O borborígmo É legal Não é lá grandes coisas Mas vamos ver Olha, hoje sempre vai ter, galera Uma rara Uma old frame E um... E uma... Aqui é um slot que pode ser Portão Pode ser choque Difícil de ser choque Pode ser cinete Se eu não me engano Mas... Começamos, então Eu vou separar aqui Pra no final a gente poder fazer uma contagem As raras e as old frames Beleza? É isso, então vamos lá Começando aqui Primeiro unboxing Como eu ia falando aqui de 2024 Unboxing é algo que eu gosto muito Se vocês curtem unboxing também Eu sempre peço, né? Não deixem Não esqueçam aí, né? De... Cara, de deixar o like De interagir com o vídeo, né? Comentar Sempre Ah, qual carta você mais gostou desse unboxing Qual carta que você gostaria de ter nessa coleção Essas coleções, assim, remasterizadas Essa é a segunda No passado a gente teve a Dominária Remasterizada E esse ano a gente tá tendo essa daqui Que é pra trazer Ó, Projeto Guardião Muito bom Abri uma Old Frame 70 conto E passei no draft Carta mítica, hein? Boa Começamos com uma mítica Aí, e mais uma É... Oi, rapaz E tem as foil também, né? O draftzinho pode vir uma foil também Bonita Olha, quando vem aqui com o símbolo da Da guilda celeste, né? Bem legal E um portãozinho E um portãozinho Então essas coleções servem muito pra isso Pra reprint, né, galera? Pra colocar aí no mercado Cartas que às vezes Estão um pouquinho mais caras É óbvio que nem sempre a Wizards consegue fazer isso Com maestria, tá? Às vezes ela... Pô... Enfim Às vezes há uma coleção que acaba Tendo um custo um pouquinho maior E ela não se reverte esse custo Então às vezes vale mais a pena Ao invés de comprar uma box Se você não for comprar pra draftar com amigos Às vezes vale mais a pena comprar singles, né? E como eu falei Se for comprar singles na Epic Usa aí o cupom PLANINAUD Ó, a muleta Izete Bem... Bastante usada também essa cartinha Ooooooooh! Proje... Eita, rapaziada Old... Ah... O Old Frame vem no lugar da Haro Mítica Quando ela vem Pô, lindo isso aqui, hein? Lindo, hein? Ó, abriu um dedo Esse aqui lá na... Lá no draft Abriu outro agora E o cinetinho Cara Brabo Brabíssimo Brabíssimo Nice Nossa Dois Projeto Guardião Carta ótima Maravilhosa pro Commander, né? Maravilhosa Pra você que quer montar um Commander Tá jogando de verde Tá? É um Commander de bicho Tem bastante criatura Que é... Que é... Precisa de uma peça pro seu Commander Pra poder comprar carta, velho Pra te dar mais card de vantagem Que é muito importante no Commander Cara, Projeto Guardião É uma cartinha legal E aí, como eu tava falando, né? Na época Planinalta Você tem 5% de desconto Nas cartas avulsas Agora, Thiago Pô, queria uma box Tem um ó... Ó, vida da Marga Vida da Marga Eu sempre li Vida Marga Nessa carta É... Uuuuh Amuleto Izet Old Frame Bonito, hein? E... Nossa, cara Meu coração gelou Toda vez que eu vejo Um portãozinho foil Assim Eu acho que é uma choque-lente Eu já fico já Como? Ó Dois portõezinhos Um normal e um foil Meu coração já dá uma Uma leve parada, né? Então, assim Ah, Thiago Eu gosto muito de abrir Pô É isso É meu hobby Eu curto Cara, curto abrir as cartinhas Sentir o cheiro de carta nova Ficar com um monte de book Aqui na minha casa Cara, não tem problema, mano Acho que não tem Não tem que ter vergonha O dinheiro é seu, né? Se você tá trabalhando Tá ganhando seu dinheiro Sabe? A melhor forma de gastar o seu dinheiro É contigo mesmo Agora a gente tenta sempre dar Olha Lightning Helix Um reprint aqui Bem bacana, hein? A gente sempre tenta dar É... Ideias, né? Sempre tenta dar É... Sugestões, né? Na melhor forma de você poder Gastar o seu dinheiro E com o Magic Repudiar, replicar Não é uma carta tão... Anulabilidade ativada ou desencadeada Talvez pro comanderzinho sim Que talvez seja legal Ou que tenha as coisas Azul e verde, né? Seja legal Ou o herbívoro aí, ó Eu sempre falo que ele é um macaquinho, né? Mas ele é uma besta Tipo, uma preguiça Enfim Ah... E o portão da Guilda Osorios Sempre tento dar essa dica, né, galera? Pô Vale a pena comprar? Não vale a pena? Será que tá... Primeiramente A minha dica sempre é Cara, se você vai comprar box Pra poder farmar Cara, esque... Assim, tipo... Pô Esquece isso, mano Às vezes você tá só se enganando Às vezes você só quer Gastar seu dinheiro com seu hobby, tá ligado? Só quer se divertir E diversão pra você É abre booster E tá tudo bem, cara Não precisa... Nossa, Thiagão Paguei aqui X reais aqui nessa box E ganhei Pô, X vezes 2, cara Farmei demais Pô, parabéns, cara Assim É sorte, cara É gacha, tá ligado? É roleta russa Ah, lanterna cromática Old frame Que coisa linda Alguns... É... É... Eu não tô gostando muito Que esses old frames Estão vindo no lugar da rara Quando é rara Aí não vem Vem uma carta menos Em tese, né? É... Cinetinho Caraca, eu tô até confuso Aqui, ó Vem uma carta menos Em tese Porque todo booster Vem uma carta rara Uma old frame E um... E um cinete Ou portão E etc Essa aqui, no caso É a lanterna cromática, né? Aí, quando vem uma old frame As duas que vieram Vieram no lugar da rara Então, tipo Uma é mítica Outra é rara Então, assim Honestamente Eu acho isso um pouco de... Sacanagem, sabe? Acho que podia vir a rara e mítica E a old frame Que poderia ser a rara e mítica Acredito que no... No booster de colecionador Seja... Seja... Seja mais assim, né? Provavelmente tenha... Ó Arruinar, ameaçar Cartinha do Gru Também nada demais, né? Nada muito emocionante Aristocrata do cartel Pô, bonita, hein? Se fosse um foilzinho Acho que eu até botava no meu deck Da... Elas e o Cor Custo 2-2-2 Sacrificou outra criatura E ela ganha proteção contra a cor É um... É uma forma Um mecanismo de... De sacrifício aí de graça, né? Normalmente você tem que pagar Então você bota aí um... Artista de sangue Uns outros bichos junto dela aí Fica bem legal Isso é foil? Ah, isso é foil Que bacana E um portão Da guia A minha dúvida agora é Já que a Shockland Vem no lugar Do... Do... Do portão E etc e tal Será que se vier a Shockland Ela também vai vir na rara E aí a gente não tem portão? Eu... Eu acho que é possível Eu acho que é bem possível Olha, eu espero abrir A gente tá quase finalizando O primeiro... Primeiro terço aí Dessa box E zero Shockland Lembrando que Shockland É rara, tá galera? Não é... Não é... Mítica Não é... Ultra rara Caraca, puxei duas cartas Acaba... Olha o nome aqui Olha que bacana O nome dessa carta Cabeça deslizante Você que está assistindo agora Se você está assistindo Almoçando Tomando café Lavando uma louça Para tudo que você está fazendo agora E digita aí embaixo Nos comentários Cabeça deslizante Só isso É isso É isso Cabeça deslizante É isso É isso É um meme antigo aí Da comunidade E... Hum... Isso aqui é legal, hein? Isso aqui tá com um precinho alto Esse Acordo do Chamado, inclusive Acordo do Chamado É uma carta Quando eu comecei a jogar Magic Quer dizer Quando eu voltei a jogar Magic Depois de muitos anos parado E aí eu comecei a jogar O competitivo de Magic Que eu queria jogar O... O Modern Cara, tinha um deck Que usava essa carta Que era um deck muito bom Um amigo meu lá do Rio de Janeiro Ronaldo Tinha esse deck E cara, era um deck Toolbox Lindo, lindo Essa carta eu vi que ela Ela sempre foi um preço bem alto Teve uma época que ela deu uma caída Ela saiu como promo Ela foi repreendida algumas vezes Hoje em dia eu não tenho visto Tanto essa carta no competitivo Mas eu vi que tem recentemente Se eu não me engano Se eu não tô muito louco Eu acho que no Pioneer Montaram um deck Com Acordo do Chamado Porque eu acho que ela foi repreendida Num... Num coisa T2 Alguma coisa do tipo Numa coleção T2 E essa aqui eu acho muito bonita Tipo, é uma arte que eu... Não é minha favorita Mas é uma arte que eu acho Muito, muito, muito linda Gostei E ó Chamado do Conclave Old Frame E um Cinetinho Orjave Bom, pô Acordo do Chamado Nem sabia que tem Ó Algumas cartas eu vou me Surpreender Porque assim Eu espero, né Na verdade Eu não... Cara Eu não vi o preview completo Dessa coleção Eu não... Tipo assim Eu sempre... Obviamente quando eu vou jogar um draft Alguma coisa assim Eu sempre estudo, né Principalmente quando eu vou Farmar na... No Arena Essa coleção Inclusive perguntaram pra mim Não tem no Arena, tá Essa coleção, galera Não tem no Arena Então eu acabei não estudando muito Eu acabei não vi Não vi a coleção toda Ó o diabinho do pandemônio Diabinho da bicicletinha Então eu provavelmente Posso abrir alguma carta aqui Que eu vá me impressionar Olha aí, ó Old Frame Passagem Fantasmal Exile cada criatura que você controla Depois devolva aqueles cards Para o campo de batalha Sobre controle de seus donos No início da próxima etapa final Exile cada criatura que você controla É uma carta legal É ruim se você tiver com deck de ficha, né Se você tá com deck de ficha Aí exilar Enfim, não é muito bom Portãozinho E aí não tem É só ela mesmo E é isso Agora eu sei que tem umas cartas Por exemplo Duas cartas que eu gostaria muito De abrir pelo hype, tá É Cyclonic Rift E o Bob, né Que é uma criatura Cara É uma criatura icônica Do Magic, né Esqueci o nome dele Agora em português Esqueci o nome dele O nome oficial da carta É Dark Confident Lembrei Confidente Sombrio Eu nunca tive um Confidente Sombrio Na minha pool Na minha coleção Nunca tive E é uma carta que desde que eu comecei Que eu voltei a jogar Magic Desde que comecei a jogar Magic competitivo Eu sempre tive essa carta como Caraca É um símbolo, né Ó o Remand Aprisionar Um símbolo de carta forte Um símbolo de carta Uuuuh Carninho Ó Banidão Carninho O grande criador, né Foi banido aí Se eu não me engano No Pioneer Não sei Acho que ele caiu O preço dele Ele tava Ele tava bem mais Ele tava bem caro, né Ele era bem caro Acho que deu uma caída Não sei se muito Peticionários, né Cartinha da maldade Nosso Nosso amigo Moisés Apoiador aqui do canal Ele foi jogar um draft De De Ravnica Remasterizada Ele abriu O Bruvac, né Que é aquela criatura azul Que toda vez que O oponente vai Tombar uma carta Ele tomba o dobro E aí Ele Draftou Acho que 4 ou 5 Peticionários Moisés Se eu estiver assistindo E eu errei O número Deixa nos comentários Aí pra gente Mas Agora eu não sei Se deu bom Mas olha Que deve ter sido divertido Jogar com esse deck, mano Isso deve ter sido Muito divertido Eu montei um Boros Eu joguei na Epic, né Montei um Boros Um Boros curvadinho Bem agressivo, né Alguns drop 1s Muito drop 2s Alguns drop 3s E era isso Acho que tinha 2 drop 4s Só no deck Expansão Explosão Cartinha de combo Cartinha safada Que jogou bastante no T2 Há um tempo atrás Que que é isso? O Sardo Celeste É isso? O Sardo Celeste Dívida Dívida com os Sem Morte Boa Foil Bonita, né E o portão Da guilda Demir Aí eu montei Cara, montei um Boros Agressivão Não tava gostando Muito do meu deck Tava achando Meio fraco No último booster, né Na última rodada De Peaks Começaram a passar Mais cartas Muito boas E aí eu consegui Pegar umas cartas Que deixou o deck Bem legal Uma delas era Aquele Goblinzinho Que quando No início Do combate Bota uma ficha de Goblin Aí ele tem Mentor Nossa, que dali Cara No draft No limitado É uma máquina E acabou que deu bom Cara Eu fiz 3-0 Peguei Peguei primeiro lugar Peguei premiação Premiação Não veio nada demais Né Veio bem Bem Não tive tanta sorte Quanto no passado, né Se você não viu Se você não viu Tem vídeo do vlog De dominária Remasterizada Aqui ano passado Que eu joguei lá na Epic E é Incrível o vídeo Porque tem uma coisa Muito absurda Eu não vou contar o que que é A galera que assistiu Sabe Eita Olha De tantas cartas Que eu poderia abrir Incríveis Nesse full art Com esse Sei lá Acho que uma coisa Cartunizada Japonesa Tá aqui Eu fui abrir O Filipinho Pô, isso é sacanagem Pô, na moral Isso é sacanagem Sério Podia abrir tantas cartas E abrir O Filipinho É isso, né Sacanagem Sacanagem E aí eu tenho aqui O vlogzinho Foi muito legal Nesse último final de semana Eu também gravei o vlog Eu vou tentar Esse vídeo aqui Deve estar saindo Na quinta-feira Pra vocês Provavelmente Eu vou tentar Lançar esse vídeo Na sexta Se eu não conseguir Lançar esse vídeo Na sexta No mais tardar No domingo Eu quero tentar Lançar esse vlog Domingo Que inclusive Estarei na Epic Novamente Só que dessa vez Pra jogar T2 Rapaziada Cara Tô muito empolgado Com T2 Tô voltando com tudo Inclusive Por isso que Assassinatos Na mansão Karlov Também tá me deixando Bem animado Pra saber o que Vai vir aí O que pode mudar No metagame O que vai trazer De coisas novas Mas Tria de Mesex Cartinha interessante Não sei se Pro limitado aqui Do coisa Ele é tão boa Portão da guilda Old Frame Ok E um cinema Vieram dois Ah porque ele veio Veio na slot Do Old Frame Gente Olha Tô meio triste Por enquanto Não que eu não tenha Aberto coisas boas Abri coisas boas Mas Já estamos aqui No segundo terço Dessa box E até agora Zero shock land Será que a gente Não vai abrir Nenhuma shock Gente Pelo amor de Deus Nesse calor Danado Fazendo unboxing E não abrir Nenhuma choquezinha Aí seria triste Seria Very Very triste E teve uma galera Lá também Tio Vini Tava lá Na Na Epic Lelê Carol Anê Tava todo mundo lá Tava jogando Cara foi Foi bem divertido Fitoidra Não sei nem que carteira Se algum ano Seria casal da Fitoidra Em vez disso Coloca uma quantidade Marca dois Mais um Mais um Custo 5 Caraca Sei lá Tá ligado Sei lá Isso aqui Gente Sei lá Sei lá Pô Sei lá Assim de verdade Eu espero Que a O Como é que fala O 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 box esteja no último terço, tá? Eu espero. Vamos ver. Tomara. Porque esse primeiro terço foi bem fraco. Esse segundo tá sendo bem mais ou menos. E olha que eu já abri algumas cartas míticas já, né? Outra cabeça deslizante. Já abri algumas míticas e nenhuma delas muito excitantes, muito sei lá, diferenciadas, né? Bracelete do Ilusionista. Eu usava essa carta no meu Commander de Fnax, que era uma peça de combo. Toda vez que uma habilidade de uma criatura equipada for ativada, se não for habilidade de mana, copia aquela habilidade. Você pode escolher novos alvos para a cópia. Tinha um combo com isso aqui, agora não lembro exatamente qual que era. Mas tinha um combo com essa cartinha. E mais uma old frame rara. Eu sei que vai ter alguém que vai comentar nesse vídeo. Ai, eu não gosto de cartão de frame. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Gosto é gosto. Vocês tem que entender que eu sou um velho apesar de não parecer, apesar de ter essa cara de jovem, né? Jovial. Parece que tem o quê? 18 anos, 19 no máximo. Eu sou velho, gente. Já passei muito dos 30 já. Tô quase nos 40 já. E, cara, tem uma questão muito nostálgica, muito, é... Cara, muito sentimental pra mim. Essas cartas old frame, sabe? Porque realmente lembra... Uh, Garota Massacre. Pô, queria ter aberto a versãozinha alternativa dela, né? Garota Massacre é uma boa carta pra Commanderzinho. E aí, cara, essas cartas old frames aqui são cartas que me remetem esse meu passado. Quando eu comecei a jogar o Médico. Olha, uma foil rara. Que milagre. E uma foil rara ruim, né? É isso. Nossas foils também... Cara, é isso. Tá ajudando muito, não. Nem as foils. A carta especial que eu abri não ajudou muito. As foils não tão ajudando. As míticas não tão ajudando. Então, tá tudo meio... Mais ou menos, né? Então... E aí, cara, traz essa nostalgia. Essa... Sabe? Essa questão de... Pô, de quando eu comecei a jogar o Magic. E aí, logo depois, um pouquinho depois que eu comecei a jogar, começaram a... Foram lançadas as cartas com foil, né? Lembrando que, tipo, o Magic no começo não tinha carta foil, tá ligado? E... Quando eu comecei a jogar, se eu não me engano, não existia carta foil. E aí, ela foi lançada... Começou a ser lançada depois. Acho que foi depois de Tempestade. Reuni a legião, encantamento de custo 5. Nisso da manutenção, coloco o marcador nela e crio uma ficha de soldado vermelho e branco com ímpeto pra cada marcador. Interessante. Podia custar 4, né? Um portão da guilda Old Frame e um felino medonho foil. E outro portão, meu Deus. Meu Deus! Um milhão de portões. Nenhuma Shockland. É isso. Então, nostalgia, gente. Nostalgia pura. E aí, eu fico... Fiquei nessa. Tenho o meu... O meu... Como é que fala? O meu sonho de consumo, assim, né? Que a gente tem uns sonhos bons. Inclusive, em breve, eu vou trazer pra vocês. Pra vocês que acompanham o canal, que gostam aqui do... Cara, vamos fazer aí 8 anos, eu acho, de produção de conteúdo. 8 ou 9 anos agora. Eu tenho que contar de novo. E eu sei que tem muita gente que, cara, acompanha há muito tempo. E tem muita gente que acompanha há pouco tempo, mas já curte pra caramba, sabe? Já interage pra caramba, já faz parte da comunidade. A galera que tá lá no Apoia-se também, né? Tá aqui, ó. O linkzinho ali embaixo, ali, ó. Se vocês quiserem fazer parte do nosso Apoia-se. Uh! Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui me pega. Isso aqui me pega. Tô falando de Old Frame. Olha esse... Xamã... Pô... Deathrite Xamã Old Frame. Pô, se eu abrisse um foil desse aqui também ia direto pro meu Jorne. Eu tenho um... Eu jogo com o Xamã do Ritual Mortífero no Jorne. Mas... Eu acho que ele é normal. Nem sei se ele é foil nem nada. Se ele é promo. Não sei. Mas o Old Framezinho foil ia direto pro Jorne. E aí, galera... É... Eu tô com... Cara, eu tô com um grande objetivo que... Pra esse ano. Que em breve eu vou anunciar aqui no canal. Nas redes sociais. Que é, cara... Um objetivo pra realização de dois grandes sonhos que eu tenho. Tá? Dois grandes sonhos. E... Vocês poderão ajudar nesse objetivo. Tá? Em breve vou começar a falar mais sobre isso. E... Cara... E... E esse sonho ele é... Basicamente... É... É... Porque dois em um, né? Porque dois em um. Porque... Um sonho que eu tenho desde os meus 17 anos é fazer uma viagem pra fora do Brasil. Nunca viajei pra fora do Brasil. E um sonho que eu tenho desde 2016 quando eu comecei a produzir o conteúdo de Magic era fazer uma cobertura de um evento de Magic fora do Brasil também. Lianos Ardentos. Nada muito animador. E esse ano eu tenho a possibilidade de realizar esses dois sonhos de uma vez só. Vai ter um evento, uma MagicCon na Europa. Eu... Eu acho que se eu fosse... Se eu tentasse ir pros Estados Unidos seria mais barato, provavelmente. Porém... Eu não tenho visto americano. E... Enfim. Eu sei que vai aparecer gente aqui falando... É... Dando dicas de como tirar visto americano rápido e fácil. Mas... É... Bem... Todas as vezes que eu tentei ver nas últimas vezes que eu tentei ver recentemente era caro, demorado e... Chato pra tirar o visto americano. Então... Eu tô pensando em ir... Eu tô pensando... Não. Eu tô tentando me programando... É... Programando no sentido de planejamento, né? Tô me planejando pra ir cobrir o... A MagicCon na Holanda no... No metade do ano. Mas... É uma coisa... Pra mim ela... Cara, infelizmente assim eu não... Não tenho condições. Duplicata de centelha. Carta boa pra Commander. Legal. Old frame. Infelizmente eu não tenho condições hoje de bancar sozinho isso, sabe? Tipo... É... É um sonho que, cara pra mim ainda tá um pouco distante mas eu... 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 Eu tenho... Hoje eu tenho condições de correr atrás disso. Essa... Essa é a grande questão. Com parceiros como a Epic, por exemplo como outros possíveis parceiros que eu tô correndo atrás apoiadores, tá? É... Lá do Apoia-se e... Uma galera que de repente talvez não faça parte do Apoia-se mas talvez queira ajudar de alguma forma nessa... Nessa missão, tá? E... E eu quero produzir um conteúdo cara... Inédito porque assim eu sei que já tiveram canais, né? Já tiveram pessoas que foram pra fora do Brasil cobrir... GP ou cobrir... É... Eventos de Magic, né? É... E eu sei que tem pessoas que moram fora do Brasil já vi alguns canais é... De pessoas que moram fora do Brasil mas são brasileiros e que já produziram conteúdo em cima disso mas eu acho que um canal brasileiro cobriu uma MagicCon que é esse formato novo de evento da Wizards que começou acho que depois do 2021 2022 é... Não existe não existe conteúdo e eu quero fazer uma parada tipo muito, muito, muito maneira, sabe? Muito maneira vocês que gostam dos meus vlogs principalmente, cara então assim é isso aguardem se vocês quiserem cara se vocês quiserem participar disso dessa missão desse... cara desse plano louco aí mano grandioso comenta aí deixa nos comentários dizendo o que vocês acham, tá? e se vocês topam pô participar, ajudar se tiverem alguma sugestão alguma... sabe? Alguma coisa e fiquem espertos principalmente, cara é... é... aqui no canal os próximos vídeos é... quem é apoiador fica esperto no grupo dos apoiadores é o Tajicão pô esse aqui ia ser lindo no meu deck, hein? esse aqui seria lindo no meu deck de draft desse final de semana sorte que eu não precisei, né? mas se tivesse nossa aí ia ser muito apelão e uma vampira vingativa old frame bonita ooooooo finalmente né, cara? pô finalmente, velho está acabando a segunda o segundo terço né é... 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 dos boosters e finalmente a primeira shock land meu Deus e é uma das mais baratas eu acho nem é uma das mais caras eu acho caraca mas tá bom não vou reclamar não pô uma shock land finalmente acho que agora vai começar hein, galera agora vai começar então prestem atenção aí que muito em breve eu vou trazer pra vocês muita novidade coisa no grupo coisa nas redes sociais coisas aqui no youtube porque, guys eu tô botando muita fé de que com a ajuda de parceiros e com a ajuda da comunidade eu vou conseguir realizar esses dois grandes sonhos e trazer pra nossa comunidade aqui um conteúdo cara, diferente conteúdo bacana mostrando a viagem mostrando a experiência mostrando como é que é um evento lá fora tentando conversar se tudo der certo acredito que vai dar pra conversar com produtores de conteúdo lá de fora sabe? então é isso, galera espero que vocês embarquem comigo nessa jornada aí temos aí alguns hack dos senhor dos túmulos hum, esquisito esse old frame dele ficou meio esquisito essa arte aqui, né e é isso boto fé que com a minha comunidade com a galera que gosta do meu conteúdo a gente vai conseguir atingir esse objetivo é isso, ó segundo terço já foram dois terços de box uma shock land apenas e nenhuma nenhum cyclone que... eita, meu Deus agora voa desculpa a janela tá aberta mas tá entrando ventinho gostosinho porque choveu agora há pouco choveu a tarde toda hoje choveu bastante e aí agora a temperatura caiu bem diferente do Rio de Janeiro né, eu estou morando em São Paulo né, pra quem não sabe pra você que chegou no canal recentemente não acompanha aí minha jornada estou morando em São Paulo desde 2019 e a grande diferença do calor de São Paulo pro Rio de Janeiro é que uma hora em São Paulo o tempo melhora sabe, ó o Tolsemir aí sangue de lobo uma hora às vezes o tempo melhora olha isso aqui eu sei que vai ter a gente vai ficar louca tá, a galera aí do burnzinho aí, ó do boro de agressivo olha esse gente, isso aqui vai direto pro site da Epic tá, direto pro site da Epic bota no carrinho usa o planinauta 5% de desconto vocês podem ter uma hélice de raios pro seu comando pro seu modern vai ficar lindo lindo acho que isso vai ser reprintado no T2 também se eu não tô muito louco tá se eu não estou muito louco é porque de vez em quando acho que eu fico meio doido, né mas enfim vamos lá acho que vou fazer outra pilha aqui essa pilha aqui tá muito grande último terço pô vamos vamos lá pra dar uma pra dar uma moralzinha né pô, será será que o nosso primeiro unboxing do ano vai ser tão 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 fraco gente gente pô, se o primeiro unboxing do ano for ruim aí acabou, né aí 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 desiste não, mentira desiste nada não vai ter muito unboxing vai ter muito 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 outro piece pro diabinho da bicicleta tô sentindo que esse booster aqui, ó ó mezix beleza uma bosta é legal, legal, legal beleza é é isso tava sentindo que o booster tava bom mas ele hum, esse booster aqui tá diferenciado hein peguei ele aqui senti um peso até diferente um peso até diferente nesse booster aqui, ó vamos ver vamos lá que esse aqui vai vir ó, já vou falar pra vocês Cyclonic Rift nesse booster aqui rapaziada se liga só cara, lembra falando de Cyclonic Rift eu fiz uma aposta com o tio Viri o tio Viri falou pô, cara queria um Cyclonic Rift não sei o que eu falei pô, queria um queria abrir um Cyclonic Rift ou de frame foie e tal ele, ó eu queria um normalzão ele, pô tu vai abrir se tu abrir tu me dá o Cyclonic Rift tá eu não, já é vamos fazer essa aposta abri quatro bustas de premiação e falei com ele se vier o Cyclonic Rift eu te dou de presente aí ele ficou assim e não veio o Cyclonic Rift é isso, né gente acontece quando você quer fazer a boa pro seu amigo pô o que que acontece a Wizards vai lá e estraga tudo estraga tudo é isso falando em fazer a boa eu vou aproveitar que esse é um vídeo cara, é aquilo né galera esse aqui é um vídeo de unboxing mas cara é um unboxing bate-papo tá ligado tipo, é um unboxing que eu troco uma ideia até porque tipo acho que também não tem muito sobre o que falar da coleção em si sabe então assim é é gente estão abertas as inscrições para o pré-campeonato tá primeiro campeonato de commander pré-montado do diário planilata em 2024 eu queria abrir um cara desse old frame foil pra botar no meu humanos bunch humanos do pioneer queria abrir um desse old frame foil mas não vou abrir com certeza ó o troll aí troll de túmulo gol gare e aí galera como que faz Tiago como que faz pra participar fala um pouquinho vou falar sobre isso agora aproveitando que a gente tá nesse unboxing maravilhoso gente é o seguinte o pré-campeonato é um torneio pra comunidade do diário planilata pra comunidade de apoiadores do diário planilata então como é que você faz pra participar basta estar em dia no apoia-se barra diário planilata apoia.se barra diário planilata o link tá aí na tela e na descrição pra vocês e aí cara sendo apoiador do canal né qualquer qualquer tier de apoio vocês podem participar do pré-campeonato é um torneio que vai durar é ele eu tenho que ver quantos inscritos vai ter mas vai ter entre 4 e 5 rodadas ó o mosteiro engarrafado tá ok entre 4 e 5 rodadas eu não lembro dessa carta custo 4 mil de manutenção de cada oponente exilir todos os cards de sua mão que eu faço pra baixo no início de sua manutenção devolva para sua mão todos os cards exilados e depois compre um card cada oponente exilir todos os cards da sua mão caraca que doideira né que doideira olha uma alfinetada foil se fosse old frame se fosse old frame a Carol Ane ia querer old frame foil que ela falou lá na época que ela tava querendo pro burn modern dela e aí como é que funciona você precisa ter um pré-com um commander pré-montado você precisa estar em dia lá no apoia-se né precisa estar lá fazendo parte do nosso apoia-se e aí dependendo de quantos inscritos vão ser vai ser 4 ou 5 rodadas cada rodada dura uma semana por quê? porque pra mesa as 4 pessoas que vão jogar a sua mesa a gente vai sorteando semanalmente e tal e vai ser no formato suíço essas 4 ou 5 primeiras rodadas eles poderem cara organizar o melhor dia pô ah eu posso segunda, quarta e sexta aí eu só posso quinta e sexta aí eu posso uuuh o Planeswalker Don't Rerage não é aquele Planeswalker podia ser uma Liliana podia mas é um Don't Rerage é isso Don't Ria olha o card se for um card de criatura você pode revelar e colocar na sua mão o menos 2 a criatura que você controla luta contra outra criatura e o menos 7 você recebe o emblema como as criaturas que você controla tem golpe duplo atropelar resistência mais de ímpeto o menos 7 é uma ult de GG eu gosto de Planeswalkers que tem ult que são GG que são tipo acabou o jogo se ultar acabou o jogo eu gosto então vocês vão jogar essas semanas vocês marcam o melhor dia para a mesa aí a mesa joga passa o resultado o vencedor da mesa ganha 3 pontos se tiver um segundo colocado a pessoa que ficar em segundo lugar da mesa que for a penúltima pessoa a morrer ou a última pessoa a morrer no caso porque o campeão não morre a última pessoa a morrer ganha 1 ponto e aí vai rolar esse suíço que é o formato de campeonato aí o que acontece o primeiro colocado e o segundo os dois melhores colocados eles vão para a final já estão na mesa final e do terceiro colocado ao décimo vão para duas mesas de semifinal onde cada mesa o vencedor vai para a final vai para a grande final e aí a gente vai ter os quatro finalistas e gente o campeão vai levar o campeão vai levar 250 reais em créditos na Epic um playmatch de campeão e ainda alguns acessórios bem legais aí da central beleza isso para o campeão os finalistas o segundo terceiro e quarto também vão levar créditos na Epic também vão levar acessórios e os semifinalistas também vão ganhar crédito também vão ganhar crédito todos os jogadores que fizerem o top 10 os finalistas e os semifinalistas vão ganhar um kitzinho bem legal do Diário Planalto era um kit que era para ter saído ano passado era para ter saído em 2023 mas infelizmente eu não consegui nossa abas Jesus aban abantesma da cripta abantesma da cripta custo 422 estou aqui toda vez que você virar um pântano gera uma mana preta adicional interessante beleza abante que coisa bonita olha o russar do Celeste old frame foil o primeiro o primeiro old frame foil o primeiro e único provavelmente dessa box nossa cara olha eu quero muito eu espero muito sério porque assim faltam 5 boosters eu acho eu não acho que em 5 boosters a gente vai tirar o bob cyclonic rift 5 shock land então assim na minha opinião essa box foi uma box bem abaixo da minha expectativa então eu espero que a gente supra isso a gente contorne isso com a nossa box de collector booster e aí só pra terminar de falar do pré campeonato então é isso o top 10 vai ter premiação pro top 10 e aí cara as inscrições vão até dia 26 de janeiro beleza como que eu me esqueço Thiago como que eu me inscrevo Thiago me esqueça você vai lá no apoia se apoia.se barra de aeroplaninauta e lá no mural do canal no mural do canal se você for apoiador você vai conseguir ter acesso ao mural ao nosso post que tem as regras e também o link do formulário pra inscrição cara massa de parasita mental 5, 6, 7, 8 humanas 6, 6 atropelar toda vez que ele causando de combate jogador você pode olhar a mão daquele jogador se fizer isso você pode conjugar uma mágica dentre aqueles cards assim eu acho que essa carta é ruim até pra commander preço final esse preço final tá maneiro cara sério eu não usaria essa carta nem no meu commander e aí fica aquela crítica né mano tipo essa não é uma coleção barata né e aí você botar cartas desse tipo que eu não sei se essa carta é boa pra draft porque se fosse uma carta ruim é ah ela não joga formato competitivo nenhum ela não joga commander ela é uma carta mano ela é uma carta crappy não vale nada mas ela é ótima no draft ela é maravilhosa no draft pô aí tudo bem eu entendo tá ligado porque é uma coleção feita pra draftar mas nem isso cara eu acho que nem pra draft esse cara esse cara é legal tá ligado não sei se vocês discordam mas enfim se vocês opa 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 eeeeee pô é pô podia ser eu nem sei eu ia falar podia ser a Liliana podia mas eu nem sei se tem a Liliana em formato anime nesse nesse cara nesse nessa coleção pô mas Don Rerage anime e pô Don Rerage ele tem maior carinha de anime pô legal gostei cara gostei é é uma pena que eu tenho aberto dois né então tipo tá aqui ó é dois Don Rerage podia como eu falei podia ser uma Liliana podia ser outra coisa mas enfim é isso é isso essas cartinhas de qualquer forma todas elas vão estar lá no site tá da Epic e vocês vão poder e Thiago quero esse Don Rerage pô site da Epic é isso 5% de desconto com o cupom PLANINALTA e tá acabando hein esse é o antepenúltimo cara só saíram dois peticionários ou uma impressão minha nessa box toda o Isaac botou esse carinha como bait né olha a oradora principal Zegana outra carta pô outro anime tô falando das últimas cinco cartas aí duas anime é isso custo dois três quatro cinco seis um barra um entre campo de batalha custo marcador cento x o maior poder entre as outras que você controla quando ela entrar no campo de batalha compra uma quantidade de cartas equivalente ao seu poder isso é legal pô um controlzão aí um controlzão simic custo seis pô bacana ó e o oráculo pô essas duas cartas no mesmo deck cairiam muito bem né esse oráculozinho o de frame também cairia no meu ó e finalmente esse cara aqui foi o melhor booster da box cara o melhor booster da box tipo absurdo veio uma carta de anime e uma shock land tá ligado absurdo absurdo tipo muito bom muito bom pô duas choquezinhas caraca eu 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 zoei né porque porra não é possível que nos últimos cinco booster ele ia salvar o o a box cara dependendo de como vier esses dois boosters agora eu acho que dá uma salvada na box sim se vier mais uma shock e uma e uma mítica braba é porque pô o filipinho o fibo chip né o filipinho que eu acho que deu uma uma sacaneada pô o filipinho de anime eu acho que deu uma sacaneada grande tá ligado grande vamos lá que eu tô animado agora hein ó ó ó ó ó ó pra que né Thiago por que Thiago que você foi se animar fortalecer formar ai cara eu sou um iludido ó dragonetezinho old frame bonito eu sou um iludido eu sou um iludido eu sou eu sou eu sou a wizard me ilude fácil fácil extremamente fácil último booster é aqui aqui que a gente vai abrir um bob pô pô tá maluco imagina abrir um bobzinho agora old frame ai eu falo até que a box veio legal é isso ai eu até falo pra vocês que essa box veio legal se eu abrir um bobzinho old frame aqui agora vamos lá vamos lá hein bobzinho old frame tritão das profundezas hélice de raios boa carta fogueira demoníaca agora hein agora hein sino do pacto das quintas old frame podia ser o bob ele é a cara ai cara ai não cara conforme ele eu tenho que eu privado eu escolhi duas cores cada mágica que você conjura custa uma menos pra ser conjurado de cada uma das cores escolhidas pô custa 5 né véi ai cara meu coração parou meu coração parou meu coração parou juro pra vocês que meu coração parou sério sério rapaziada eu achei que fosse uma shock land old frame foil ah cara segunda carta old frame então abrimos duas old frame foil se isso aqui fosse uma uma steam vents né shock land azul e vermelha old frame foil ai galera ai é isso teria pago a box ta ligado tipo é isso seria tipo tudo ah cara ah cara brincou demais comigo ah e ai galera que que vocês acharam olha vou dar minha opinião e ai mano se você discordar bota nos comentários porque assim eu acho que sei lá talvez as minhas expectativas estavam alta demais e de repente é isso ta ligado de repente é é eu devia ter expectativas menores a minha expectativa era abrir mais shock lands eu abri duas só eu não tava com muita expectativa de abrir esse negócio de anime eu achei que isso aqui era mais pro pra como é que fala pro collector booster mas ainda abri 3 abri 3 2 bem legais e um meio meio pô desculpa ai mas ruim ta ligado nas raras cara muita carta muita carta esquisita ta abriu um don't rain um troll que eu acho que talvez não sei se joga legacy ainda ai pô muita carta de draft muita carta de side algumas de commander mas pô um carninho o carninho acorde beleza beleza vamos lá um projeto guardião eu acho que o borborigmo não né eu acho que é isso aqui tá é projeto guardião mítico um acordezinho raro um carninho mítico não sei se isso joga commander jogava muito muito pioning né e um dory raidzinho acho que acho que representaram representaram bem e aqui nas old frames tivemos algumas coisinhas também raras míticas né esse cripto aqui maluco isso aqui pff whatever maestria de mísics tolsemir ráquidos ó teve bastante coisa ó duplicado duplicado é uma boa carta pô xamanzinho death right xamã ok ok nice good good vibes braceletezinho do ilusionista é passagem fantasmal ou lanterna cromática uma lanterninha e um projeto outro projeto guardião né eu vou falar pra vocês não achei a box ruim não achei a box ruim mas também eu não achei ela boa eu achei ela ok eu acho que é uma box que se paga eu tô cheio de lixo em cima da minha mesa e eu estou tirando lixo pra encontrar o meu mouse pra terminar essa gravação é isso galera eu espero que vocês tenham curtido esse foi o primeiro unboxing de dominária dominária não ravnica remasterizada em breve vai ter o nosso vlogzinho como foi o nosso draft lá na epic tá não esqueça de usar o cuponzinho epicgame.com.br usa a planinauta pra 5% de desconto isso aqui vai estar tudo no site da epic eu não vou ficar com nada disso aqui beleza vai tudo pro site da epic aí provavelmente semana que vem e aí cara aquele sempre né deixar o comentáriozinho deixar aquele likezinho e compartilhar com os amigos amigas aí que vocês sabem que curtem é é médica que curtem o unboxing lembrando que tem muito conteúdo vindo por aí mais conteúdo de unboxing mais conteúdo de análise da próxima coleção o guia completo pro pré-release tá vindo e também nossos vlogzinhos também tão vindo por aí beleza espero que esse 2024 seja um ano muito bom pra gente espero poder contar com vocês aqui pra esse canal crescer cada vez mais beleza então é isso eu vou ficando por aqui um grande beijo no seu coração e até a próxima valeu